Há três jogos atrás, nós éramos uma equipe que não ganhava, hoje estamos invictos na visibilidade da competição. Então, não tem que mandar resposta para ninguém, falar nada de ninguém, tem que ter o trabalho das pessoas que analisam o futebol, que vivem no futebol também. Dessa forma, é diferente da sua opinião, do que você pensa, e fazer aquilo que você tem que fazer. Acabou, com respeito. Antigamente eu chutava um pouco mais o balde, agora eu sou mais calmo, mais tranquilo. O Flamengo só empata, agora mudou um pouquinho, o Flamengo é invicto, então é assim que funciona. Só para lembrar um pouquinho, mas é parte do futebol. Três vitórias na competição muda muita coisa, um campeonato de pontos corridos. Se você conseguir somar sete pontos a cada nove disputados, você está realmente brigando para ganhar campeonato. Então, acho que nós conseguimos recuperar aquele ponto do Bahia, que se nós tivéssemos aquele ponto do Bahia, está ali próximo do Corinthians, que a gente está fazendo uma campanha muito boa, mas estaríamos numa situação um pouco melhor. Esse é o ponto que eu tenho mais reclamado. O Flamengo